Seja bem-vinda ao segundo episódio da série 15x15, histórias de mulheres empreendedoras que são inspiradoras. Eu tô muito feliz de estar aqui com a convidada que eu já já vou apresentar para vocês nesse episódio, mas antes eu não posso esquecer de te pedir para se inscrever no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer parte da nossa comunidade de mulheres empreendedoras do Sebrae Paraná. Se você deixar aqui o seu cadastro, só o seu e-mail e o seu nome, a gente já vai conseguir se comunicar com você e vai conseguir te mandar todos os conteúdos fresquinhos que a gente publica toda semana. São e-books, podcasts, vídeos e vários outros formatos, além dos eventos online que o Sebrae faz e que você pode participar com conteúdos muito bons para facilitar aí a caminhada, a sua caminhada e a caminhada da sua empresa. E eu tô aqui com a Cristina, que eu vou chamar de Cris, já combinei aqui com ela. Cris, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. A Cris, primeiro parabéns por ser uma das concorrentes ao Prêmio Sebrae Mulher de Negócios com uma história incrível. E eu queria, Cris, que você começasse contando assim, como tudo começou, né? Você é da área da beleza, tem um salão de beleza, mas teve aí umas cositas más. Então conta pra gente como tudo começou e onde está a Cris hoje com o seu negócio. Meu salão de beleza começou por intermédio e motivação de minha mãe, Matilde, para arrumar as minhas irmãs. E assim começou a arrumar as amigas, vizinhas e eu atendia na sala da casa. Isso era o ano de 1984. Nossa, bastante tempo já, então. Sim. E aí você começou com a sua mãe e o negócio foi crescendo? Hoje é só você à frente? Como que se desenvolveu? Hoje nós contamos com um time de 35 colaboradores que trabalham no nosso espaço. Uhum. E antes você era mão na massa, hoje você ainda é? Como que foi se enrolando o seu negócio? Sim, eu tenho clientes antigas que ainda preferem fazer os serviços comigo e eu atendo com o maior prazer. Inclusive nós estamos resgatando um tratamento de cabelo que nós fazíamos antigamente e que se perdeu com o tempo, que é enrolar o cabelo das pessoas chamado permanente. Olha que legal, é verdade, tá voltando isso agora, né? Ou então as pessoas querem deixar seus cabelos naturais de novo, né? Entendi. E Cris, você tava me contando antes, quando a gente conversou e eu li a sua história, né? Que você enxergou, você transformou uma dor em oportunidade no seu negócio, né? Que é a questão da rotatividade dos profissionais e você se denomina também uma incubadora. Olha, conta pra gente um pouquinho mais em detalhe como que foi isso. As pessoas querem trabalhar no meu espaço para aprender a profissão. Então nós vimos aí uma oportunidade de gerar conteúdos e conceitos, deles terem a oportunidade de trabalhar conosco e quando eles se sentem confortáveis, eles abrem o próprio espaço na nossa cidade. Tem assim uma mão de obra qualificada. E antes, o que muitos profissionais da beleza, muitos donos veriam como uma formação de concorrência, você vê como um fortalecimento para o seu negócio? Sim, eu vejo como uma parceria. Inclusive, quando nós vamos para a Beauty Fair em São Paulo, eu freto ônibus e convido todas as pessoas da cidade que querem ter essa chance de aprender e visitar uma freira de grande porte, que é a maior feira de beleza da América Latina. Ai, que legal. Conta um pouquinho assim pra gente, ao longo da sua caminhada como empreendedora, provavelmente muitas dificuldades surgiram, né? Então você começou bastante jovem, trabalhando com isso. Sim, já são 38 anos. E o negócio foi crescendo, crescendo, mais funcionários, surgiu aí de uma necessidade da sua mãe e você transformou isso num negócio. Mas conta pra gente, assim, nessa caminhada, que dificuldades que você encontrou? Como que você lidou com elas? Como que você enxerga essas... né? Você tem uma maturidade já muito grande à frente de um negócio? Na verdade, eu não vejo como uma dificuldade. É uma questão cultural das pessoas que elas querem trabalhar de carteira assinada. E no ramo da beleza não existe isso. As pessoas trabalham como profissionais liberais, são autônomos, donos do próprio negócio. Então aí eles aprendem uma profissão e eles podem ser mais ambiciosos. Sempre que eu dou mais você trabalha, mais você ganha. Então esse é o diferencial de quem trabalha na área da beleza. E você provavelmente conseguiria me dizer, assim, que fatores você atribui ao seu sucesso, né? Você é uma mulher que está sendo premiada no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, então tem sim uma história de sucesso. Que fatores você atribui à sua trajetória aí, considerada bem satisfatória? Bom, eu fico muito feliz por estar aqui entre as finalistas. E eu acredito que... Eu vejo pela minha cidade. Tem muitos profissionais da minha área trabalhando com beleza, mas o que faz o diferencial no meu espaço é o atendimento. Um atendimento... O que você atribui ao seu atendimento? É um atendimento personalizado. Você atender a expectativa do cliente. Se você chega lá pra mim com uma ideia de fazer do seu cabelo, e eu com toda a experiência que tenho, os profissionais que trabalham comigo também, eles vão te orientar da melhor forma possível para fazer e atender a sua expectativa. Legal. E Cris, se você pudesse deixar uma mensagem inspiradora para as nossas empreendedoras, o que você diria para as muitas mulheres que vão assistir nosso vídeo? Então, quem quer se empenhar no empreendedorismo, é uma ótima oportunidade de você alavancar seus sonhos, de você conseguir concretizar todos os seus objetivos, e ser a dona do seu próprio negócio. E eu gosto tanto de falar isso, que no meu salão mesmo, uma conversa de salão com uma cliente, nós começamos um movimento na nossa cidade de prestígio e valorização do comércio local, chamado Mulheres Empreendedoras de Colombo. Nós temos um mantra que se chama Eu sou porque nós somos. Quem ama Colombo, compra em Colombo. Ah, então vocês estão estimulando o comércio e o serviço local. Sim, exatamente. Que legal. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por doar um pouquinho do seu tempo para contar a sua história, a gente fica muito feliz. E conte sempre com o Sebrae, estaremos sempre aqui. Agradeço a oportunidade. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio, não se esqueça de se inscrever no link que está aqui embaixo, e venha fazer parte da comunidade de mulheres empreendedoras, e receba todos os nossos conteúdos semanais, que são super importantes para a sua caminhada como empreendedora. Lembre-se, você não está sozinha, a gente está junto com você.